A chegada do frio cresce a procura por albergues pela população em situação de rua. E uma das opções é o albergue municipal que conta com 120 vagas e está localizado na zona central da capital gaúcha. Enfermaria, quartos com biliches à espera dos ocupantes, banheiros prontos para o banho. Está quase na hora da janta. Daqui a pouco o prédio vai novamente estar cheio de gente. A noite fria não dá a mesma alternativa. É preciso se proteger. O Carlos tenta aqui se refazer de uma fase bem difícil. Eu tive a perna amputada e não tinha onde ficar. Comecei a procurar os albergues de Porto Alegre. O prédio na zona central da capital gaúcha, que já foi um ginásio esportivo, tem espaço para receber 120 pessoas por noite. 80% dos usuários do albergue municipal são homens. Mas o número de mulheres vem crescendo. Das 7 da noite às 7 da manhã, período de funcionamento do local, esse é o endereço certo da Janaína. Eu chego, eu tomo banho, eu durmo, eu me acordo de manhã, eu tomo café. Depois eu saio, eu fico lá na Praça 15, escuto música de Deus, fico pensando o que eu vou fazer na minha vida. Daí assim vai indo. Uma equipe multidisciplinar é responsável por fazer funcionar as 12 horas de convivência dessas pessoas em situação de rua. Muitas delas já sem qualquer tipo de vínculo familiar. Nós lidamos com pessoas, né? Então, os tratamentos não são lineares. A gente tem que estabelecer caso a caso, né? Dentro dessa impessoalidade que há, porque a meta é muito grande, nós temos que tentar agregar valores que tragam uma pessoalidade para o trabalho. Então, o nosso objetivo é esse, ter os fluxos, ter a organização, mas não deixar de ter aquele horário atento para a pessoa. No inverno, o número de vagas no albergue municipal sobe para 150. A população pode solicitar o serviço de abordagem da Prefeitura para moradores de rua que querem ser albergados. O telefone é o 3346-3238. Então, o número de vagas no albergue municipal sobe para moradores de rua que querem ser albergue municipal sobe para moradores de rua que querem ser albergue municipal sobe para moradores de rua. Então, o número de vagas no albergue municipal sobe para moradores de rua que querem ser albergue municipal sobe para moradores de rua.